Sim, o cliente é que sofre, sim. Mas é verdade que o cliente sofre, mas aqui... Olha, aqui o cliente, nós todos, temos a nossa parte da culpa. Nestes problemas que acontecem de CPUs, bordes, gráficas, o caralho. Nós temos a nossa parte da culpa. Este vídeo aqui, vocês lembram-se disto? Uma das maiores falhas que já vi numa vista. Vamos ver se havia aqui qualquer coisa. Eu mostrei uma parte do processo de diagnóstico. Onde eu mostrei uma falha. Aconteceu uma falha, neste caso, de BIOS. Se tivesses especificamente aquela combinação de CPU gráfica e BIOS, ias ter aquele problema. Isto afetou todos os fabricantes de motherboard. Quanto tempo demorou a S-Rock a corrigir o problema? Vamos lá, se tu achas como é que o S é pós hipsters, com as contazinhas atrás e a aparência em dia, e o Linux é pós-nerds, se bozes, contigo-se de stalker, é fácil. Só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente, precisa de uma licença retail, que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar ao filho. E já agora, podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, que é lá saber, ô caralho. Uma semana, porque depois, nas lives seguintes, nós acompanhamos. Quero ver quando é que vem a solução. Porque eu resolvi... Eu consegui resolver o caso daquele PC... Vocês veem o vídeo. Mas não era a solução ideal, era a única possível. A S-Rock demorou uma semana a resolver o problema. A ASUS demorou... Não sei exatamente, mas foi mais de um mês. Não sei se chegou a dois meses, mas foi mais de um mês. A S-Rock demorou uma semana. A S-Rock passou a vender mais em AMD. Não. A ASUS perdeu vendas em AMD. Não. Das minhas recomendações, perdeu, porque não foi um problema. Foi mais um. E como eu já disse muitas vezes, nesta geração, a M5, eu simplesmente não recomendo a ASUS, porque houve várias situações onde, por parte da ASUS, era a pior situação possível. Todos tiveram erros, mas a ASUS tinha ou os piores, ou demorava mais tempo a resolver. Portanto, eu deixei de recomendar tudo que fosse ASUS para a M5. Para a Intel, ainda em alguns casos, nunca há estupro de gama, porque isso é tudo merda. Mas deixei de recomendar. E esse foi só mais um caso, porque depois disso, nós vamos acompanhando. Quem vê sempre as lives, lembra-se. Ah, deixa ver, essa ASUS, já agora, já lançou o update que corrige o problema, porque já existe uma solução, e o primeiro a lançar a solução foi a S-Rock, que supostamente é o fabricante inferior, não é? A Gigabyte, não me lembro quanto tempo demorou, demorou mais, mas nem tanto. A MSI, não me recordo quanto tempo demorou, demorou mais que a S-Rock, mas nem tanto. Ah, a ASUS esteve ali, tipo um mês e meio, dois, que se afoda. Aquela pequena porcentagem de pessoas foram afetadas por aquilo. desmerdem-se. Supostamente não é premium, a ASUS não é suposto ser premium, se é premium no preço, porquê que não é premium no suporte e no pós-venda? Ponto de interrogação. Porque não é. Só é premium no preço. É exclusivamente. Mais nada, pelo menos em termos de componentes. O resto é tudo a mesma merda. Ou pior ainda, nestes casos é pior ainda. O que é que a S-Rock ganhou com isso? Uma pequena porcentagem, muito pequena, de pessoas atentas que, ok, a S-Rock está na lista de prioridades, ou melhor, a S-Rock subiu na lista de prioridades e a ASUS reduziu. É o que faz sentido do ponto de vista racional, certo? Se tu tens um fabricante que pode ter feito coisas maravilhosamente boas durante 10 anos, se estiver a fazer algo mau agora, não existe motivo racional para tu comprares. É apenas emocional, não. Porque eu sinto, porque é bom, porque é a marca. A marca são pessoas que estão lá dentro. A marca é um autoconhante, ok? Quem é que acham que ganhou mais com isso? Há ASUS que não perdeu tempo e recursos humanos e técnicos para resolver um problema? Ou a S-Rock se calhar ganhou meio porcento de vendas e que se calhar volta a perder outra vez porque não aposta tanto em marketing como aposta a ASUS? Qual é a recompensa? É por isso que nós, consumidores, temos muitas vezes culpa de quando os fabricantes fazem este tipo de merdas porque não respondemos em conformidade. Quando alguém faz o esforço extra para defender o nosso interesse, quem vende faz o esforço extra? Por exemplo, Fractal Design que fez recall de todas as caixas que tinham defeitos. E temos a Lee & Lee que tentou empurrar ainda por cima a dizer, por exemplo, que basta a bomba estar acima de 3 mil que não dá problema. Sou o primeiro testemunha que é 100% mentira. Todos os RMAs que eu fiz do watercooler, os watercoolers, o que estava com menos rotações estava a 3 e 600. Portanto, eu sou testemunha de 3 RMAs, 3 watercoolers que foram, 3 não, 4, mas um não fui eu que instalei, eu só fiz o RMA, eu não instalei do zero, não vi como é que foi do zero. Portanto, eu sou testemunha de 4 RMAs desse watercooler. Um deles foi RMA do watercooler que supostamente já era na era que vinham corrigido. Deu RMA também. E quando a Lee & Lee diz que tem que estar a 3 mil rotações, primeiro é mentira, porque todos eles que eu fiz RMA estavam a mais 3 mil. Portanto, é mentira. E segundo, por uma questão de princípio, até é correto usar esse watercooler da Lee & Lee abaixo de 3 mil. uma razão muito simples. Está lá um perfil que eles criaram para quem quiser usar o software. Quando eu instalo, eu ligo os cabos na borde e não uso o software da Lee & Lee, mas se lá está podes utilizar. No software, eles criaram uma cena que diz perfil silencioso ou silent profile, em inglês ou português, whatever, 2600 RPM ou 2800, já não me recordo. Eu acho que até mostrei isso na review. eles criaram um perfil pré-definido modo silencioso. Tu tens que poder usar o perfil. Foram eles que fizeram. Se não funciona, tem que te dar um que funcione. Dizer ao cliente que é para pôr a 3 mil, isso é estúpido. Primeiro, porque estão-te a tirar uma característica que eles próprios criaram, que é o modo silencioso. Segundo, porque mesmo assim é mentira, porque eu sou testemunha que é mentira, os que dão problema, dão problema na mesma, mesmo acima 3 mil RPM. Agora, pode demorar um bocado mais a dar problema e talvez seja o suficiente para já ter passado a garantia, porque em alguns sítios é só um ano. O que é que aconteceu à Alien Li por causa disso? Nada. Alien Li passou de marca premium em todos os aspectos para te tentar enrabar a sangue frio, mentir-te na cara como se nada fosse. A Fractal Design fez o que é correto. Quem é que acham quem é o mais? Não sei. Nós, consumidores, temos de estar atentos a estas merdas. Quando a Fractal Design faz o que mais ninguém faz, é suposto, a próxima vez que comprarmos um produto que a Fractal Design venda, eles estarem na lista, não vamos comprar algo que não é adequado para nós. Mas, se eles tiverem algo adequado para nós, é suposto estar na lista, logo começar, vou já começar pela Fractal. Quais são as opções que ele me dá? Ok. Vamos agora aos outros. Já sei quais são as opções da Fractal, vamos agora aos outros. Qual foi o último que me fodeu e que me tentou mentir na cara? A Lian Li. Ok, mete em último lugar, a Lian Li já não quer nenhuma caixa. É suposto o consumidor fazer isto, só que o consumidor, muitas vezes, não faz isso. Ele é enrabado pela Lian Li, pela Asus, pela Intel, pela AMD, e Intel AMD, tu não tens hipótese. Ou é um ou é outro e todos eles fazem merda e são só dois e um queima, o outro degrada, a seguir, o que degradou vai queimar e o que queimou vai degradar. Isto andamos... Enquanto não voltarmos atrás, que é os processadores vêm na linha verde, que é está safe, independentemente de tudo, enquanto vierem na faixa laranja, que é está safe, dependendo. O que é o que é o que é o que é o que é?